Sim, cabeludo demais. Agora, na questão da aplicação dos recursos para a construção das cidades digitais, eu acho que o governo tem, vamos dizer assim, recursos suficientes para poder construir as redes de cidades digitais com rede pública. Acredito eu. Inclusive, utilizando a própria estratégia da Tadebrais, que com 7 bilhões, se eu não me engano, foi dito, de levar um pontinho de presença até a porta de cada cidade. A gente fazendo essa soma e essa conjuntura aqui de entrar outros atores, inclusive sendo atores parceiros da Tadebrais, não só consumidores da Tadebrais, mas parceiros, para poder maximizar a aplicação desses recursos, eu acho que é fundamental para que essa internet não chegue só até a porta do município. já que a gente está agregando outros recursos que verão de recursos privados ou do próprio MCT e de outras áreas do governo que atuam também com inclusão digital, que a gente possa estender um pouquinho essas veias do backhaul para dentro das cidades, para poder aproximar os pontos de presença dos provedores. não só dos provedores hoje existentes, são os dois mil e poucos SCM, e futuramente também, com essa mudança da regulação da Anatel, que era a Anatel que tem esse poder e mais ninguém, não precisamos de mais ninguém para poder fazer essa alteração, inclusive os três processos já estão para ir para a consulta pública, esses POPs também poderiam atender esses novos atores. Eu acho que esta infraestrutura de cidades digitais tem todas as possibilidades para ser uma infraestrutura pública, uma rede pública. E aí a pergunta-chave, logicamente a gente pode continuar se ainda tiver tempo. Não, eu tenho outra. Então, para fechar, é uma pergunta-chave que é o seguinte, esse edital de cidades digitais, ele vai sair do jeito que está? Do jeito que estava. Do jeito que estava. Está afastado. É, exato, porque a partir dessa conversa agora, a gente pode fazer uma modificação baseada nessas contribuições para que ele saia mais rico, vamos dizer assim. Na verdade, é o objetivo da reunião, né? Desculpa estar jogando aqui o patrimônio fora. Aí a pergunta é essa, você tem como a gente construir as cidades digitais, já que está para sair, né? Um edital aqui dentro do Eugçaia, dentro desses moldes, ou que a gente realmente possa chegar ao maior consenso antes dele sair, sem ter nenhuma adesão do que a gente está conversando aqui. E eu queria adicionar mais uma coisinha só. Acho que é importante toda a questão de estrutura que estava sendo colocada, mas acho que, mais do que tudo, a nossa conversa, né? De uma oportunidade assim, de falar logo no começo, também pela sua postura de buscar essa coisa do treinamento, essa coisa da formação, que é o software, né? Então, quer dizer, existe toda a estrutura para as pessoas fazerem o quê? Fazer o quê com ela? Pois é. Então, nesse sentido, aqui nós temos várias províncias do Estado Civil, todas dispostas a colaborar, todas dispostas a oferecer o seu conhecimento, seja desenvolvendo metodologias, que nós muitos já temos, né? Seja desenvolvendo novas tecnologias e disponibilizando isso para que seja utilizado por esses atores que estão aí na ponta fazendo esse trabalho. Então, acredito que isso é um pouco, talvez, uma agenda que a gente tem em comum, né? E que talvez seja um ponto tranquilo aí para a gente... Vamos falar, gente, não vai sair nenhum edital do Cidade Digital para agora. Essa secretaria acabou de ser formada, nós não temos o dinheiro. Você só, para esse ano, nós estamos levando proposta para o próximo orçamento, que vai ter toda a tramitação que vocês conhecem. Então, a minha ansiedade já diminuiu, porque eu cheguei aqui e não queria fazer as coisas. Não, e eu acho que a gente... É melhor você amadurecer e discutir. Lógico, nós queremos. Então, o que pode sair no primeiro momento, até por uma demanda do Ministério de Ciência e Tecnologia, é esse arranjo da infraestrutura básica, mas depois a gente evolui. Como que você constrói? E que tudo isso que nós estamos conversando, você não sai num edital. Quer dizer, quem? O edital é muito mais objetivo... O resultado de uma política. É o resultado de uma política de você estar construindo o que a gente quer com aquelas ferramentas que nós estamos lançando. Então, podem ficar tranquilos. Não é uma coisa que vai sair... Pode ser que saia, depende dessas conversas que nós temos nessas duas próximas semanas, dessa referência, porque a pressão está sendo muito grande e a gente acha que essa é uma contribuição que o Ministério das Comunicações pode dar, até para os prefeitos, para saber que você tem uma referência e pelo menos você tem uma questão técnica de infraestrutura e que as pessoas, que a gente possa avançar. Então, na realidade, a gente não tem um calendário que também você não pode ficar discutindo o ar de eterno, porque o tempo passa rápido, daqui a pouco passou e a França já só ficou discutindo. Não, eu acho que é assim, a gente pode... Essa é a primeira conversa que a gente tem. Eu pediria que vocês mandassem. E por escrito, mas concretamente. Olha, a gente acha que é isso. A gente dá essa sugestão, essa sugestão. Isso não quer dizer que a gente tenha como firmar, assinar. Não, nós vamos fazer tudo. Mas servem de subsídios dentro dessa lógica que a gente está tendo de conversar com muitas pessoas. Então, nós estamos conversando, abrindo diálogo, porque eu acho que isso é enriquecedor para nós, dentro dessa expectativa que se criou da Secretaria. E, logicamente, eu sempre acreditei que um projeto que é construído coletivamente, a possibilidade de dar errado é muito menor do que quando você faz uma... Então... E aí E aí